De uns anos pra cá a gente teve alguns filmes de aliens aí que se destacaram, como por exemplo O Inquietante, Um Lugar Silencioso, ou até mesmo O Divisivo, Não, Não Olhe. E cada um deles abordou os seres extraterrestres de uma maneira, cada um teve sua particularidade. Mas os dois tiveram uma coisa em comum que foi a boa direção de som, que nos deixava tensos do início ao fim. E esse novo filme do Star Plus, Ninguém Vai Te Salvar, também se destaca por conta disso. Ele tem uma ótima trilha sonora que nos emerge numa história com quase nenhuma fala e com pouquíssimos diálogos. E hoje vamos falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo e da metade pro final com spoilers pra eu falar um pouquinho sobre a mensagem do filme. Porque se você piscar nesse filme, você pode perder alguma informação importante pra você entender o que ele quis passar pra você. Mas é claro, antes de começar a falar sobre ele, deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos e séries de filmes. Vai lá se inscrever. Não esquece de colocar lá nos comentários se você pretende assistir o filme, se você já viu, me conta o que você achou. E se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho pra se inscrever, pra receber próximos conteúdos de séries de filmes que falam muito sobre isso aqui. Na trama de Ninguém Vai Te Salvar, nós conhecemos a Brin, uma jovem que mora sozinha numa casa antiga e afastada. Ela é bem solitária e reclusa. E por esse motivo, o filme não tem muitos diálogos. E quando ela tenta falar com alguém, ela é meio que desdenhada. E a gente só entende esse desdém mais pro final do filme. Então tem muito caminho pra vocês andarem até entender o motivo. Mas até chegar nesse final, a Brin vai ser atacada por aliens que acabam invadindo a casa dela. E tentam capturar ela, tentam ali dominar ela. E durante uma hora e meia, a gente vê essa personagem tentando fugir, tentando se esconder e tentando até mesmo derrotar esses aliens. Porque tem uma hora que ela parte pra briga com eles. E é a melhor parte do filme. E esse filme foi escrito e dirigido pelo Brian Duffield, que eu curto bastante. Eu tenho uma admiração por ele muito grande, porque ele fez Amor e Monstros, Espontânea, Ababá. Ameaça Profunda, que deveria ter mais reconhecimento dos fãs de Monstros, porque esse filme não é ruim. E esse cara ama algo bizarro e ele usa esse amor pelas bizarrices pra fazer aliens muito daora. Com grandes olhos pretos, com cabeças cinzentas, que até me lembraram do alien ali de Ben 10 Massa Cinzenta. E com pés ali que parecem grandes mãos. O design de produção dos aliens foi cariosamente bem feito e muito inspirado em clássicos aliens. E isso é um dos pontos positivos do filme. E é ainda melhor ver quando esses aliens partem pro ataque e eles usam os poderes de telecinese pra atacar a Brin. E é legal também ver as variantes desses aliens, porque eles não tem só um formato. Tem uns aliens super diferentes que acabam aparecendo aí durante o filme. Alguns menores, outros maiores. E essas variantes são surpreendentemente assustadoras na medida certa pra um filme de 14 anos. Até porque o CGI dos aliens foi feito de uma maneira bem polida. E o jogo de luzes do filme torna algumas cenas bem cinematográficas e visualmente artísticas. E até contrastam bem com o tom acinzentado dos aliens. E tudo isso acentua muito bem a dinâmica psicológica que o filme quer te entregar. Porque é um terror psicológico que vai ao limite com essa protagonista. E te deixa ali bem tenso enquanto você assiste. E por falar em toda essa dinâmica psicológica. O diretor soube usar bem todos os espaços da casa da Brin pra criar boas cenas de tensão e perseguição. E também ele conseguiu reunir um pequeno conjunto de adereços. Que se tornou ali boas armas nos momentos certos pra essa personagem. Já a atmosfera de pavor dentro daquela casa é bem criada. Graças à direção de som que eu já apontei no começo do vídeo. Mas também graças às expressões de medo estampadas na cara da Kate Lee Dever. Essa atriz entrega muito bem o terror necessário. Essa personagem que tá enfrentando o aliens. E mesmo sem diálogo. Ela consegue fazer com que a narrativa flua muito bem. Graças aos seus olhares. E graças também à coreografia que ela faz dentro daquela casa né. Que é quase que uma dança. Ela pega objetos. Ela sabe pra onde ela vai. Ela sabe onde correr. Ela sabe onde se esconder. Então é quase que tudo encenado. Mas encenado de uma maneira muito boa. Que faz as coisas fluírem bem. E o filme dialoga muito com o espectador. Com imagens e com efeitos sonoros. Em vez de dialogar com diálogos. Com frases. Então o roteiro é curto. Mas a parte visual e a parte sonora. Conseguem complementar as lacunas aí. Dessa tal história que a gente tá acompanhando. Mas tem que prestar bastante atenção. Pra você não perder nenhum detalhe. Porque o filme vai te entregando as pecinhas. E você tem que montar o quebra-cabeça. Enquanto você tá assistindo. Mas eu confesso que uma das coisas que me pegou um pouco aqui. Foi o último ato. Que teve vários mini clímax. E a gente nunca chegava ao final. Então o filme foi entregando um ponto aqui. Um ponto ali. Um ponto aqui. Um ponto ali. E quando finalmente a gente chega no final. A gente fica com a cara tipo, o que rolou aqui. E já já eu falo desse final. Porque estamos chegando na parte com spoilers. Mas só pra concluir essa parte sem spoilers. A Caitlin Dever tá fantástica no papel. Ela entrega uma sensação de solidão e pavor muito bem. E ela segura o filme sem muito esforço. Mesmo que a tadinha da Brin sofra durante uma hora. Enquanto isso. O desenvolvimento do filme é frenético. E a história não demora pra começar. Então é muito rápido ali. A invasão ali. E depois de dizer tudo isso. Eu só deixo aí nas mãos de vocês. Pra assistir. Ninguém vai te salvar lá no Star Plus. Vale a pena. E se viu até esse ponto do vídeo. Coloca uma nave espacial nos comentários. Pra eu saber. Me conta aí nos comentários pra gente assistir. Clica no like se ainda não clicou. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E a partir de agora. Vamos falar com spoilers. Então se você não assistiu. E não gosta de spoilers. Para aqui e vai assistir. Mas se você já assistiu. Ou se você só gosta de spoilers. Fica aí pra gente conversar um pouco mais. Então vamos lá. Com a falta de diálogo no filme. Você tem que prestar muita atenção no que você tá vendo. Pra no final das contas. Você compreender ali tudo o que você assistiu. E se você se distraiu em algum momento. E não entendeu aquele final. Calma que eu vou te ajudar a compreender. O filme se inicia muito rápido. Sem rodeios. E a gente vê a casa da Brin sendo invadida por um ET. Ela tenta se esconder no seu quarto. Depois ela corre pra cozinha. Tenta se esconder atrás da porta da geladeira. Todo ambiente da casa é bem utilizado. E o nível de tensão dessas cenas aí. De perseguição é ótimo. Enquanto isso né. Esse tal alien tá fazendo uns sons estranhos. Usando sua telecinese. Tá sendo um ar. E ele aparentemente até solta o pulso eletromagnético. Que corta toda a energia. E deixa a casa da Brin sem luz. E eis que então. A Brin mata esse tal alien invasor da casa dela. Numa cena bem tensa. Que quando ela mata eu fiquei de boca aberta. E no dia seguinte. Ela vai até a cidade pra pedir ajuda. Mas todos na cidade olham pra ela. Com desgosto. E a esposa do policial ali da cidade né. Até cospe na cara dela. E a gente fica. Ué gente. O que que tá rolando aqui? Mas depois aí no filme. A gente conhece uma tal de Maldi. A gente vê a Brin indo até a lápide dessa tal Maldi. E a gente entende um pouco melhor. Que essa menina era filha desse casal aí. Que tava desolado. E cuspiu até na cara dela. Só que assim. Depois de toda essa loucura que começou a rolar na vida da Brin. Ela decide fazer uma coisa sensata. Que pouca gente em filme de terror faz. Que é zarpar. E tá lá com uma passagem de ônibus. Pra ir embora da cidade. Ideia inteligente. E ela até entra no ônibus. Porém ela acaba sendo atacada novamente. Por um alien. Que na verdade era um humano infectado pelo alien. E ela acaba saindo do ônibus. Volta pra sua casa. Pega vários utensílios pra se defender dos ETs. E algumas cenas depois. Temos mais um confronto acontecendo. Onde ela desce até o porão. Que é uma das minhas cenas favoritas aliás. E a gente percebe que uma luz aparece ali embaixo. A Brin acaba tendo que correr. Tendo que se esconder novamente. Ela se depara com outro alien. Um que é bem pequenininho aliás. Ela mata um desses aliens. Depois ela acaba encontrando um alien. Que parece uma aranha gigante. Mas a Brin também mata esse alien. Explodindo ele dentro do seu carro. E chegamos no último ato. Com a Brin sendo paralisada com uma luz vermelha. E nesse ponto. Um dos aliens olha pra algumas fotos de duas meninas. E esse alien então coloca seu parasita dominador de corpos. Dentro da boca da Brin. E isso leva ela pra uma realidade fake. Onde ela pede desculpas pra Maldi. E do nada vemos ela arrancando o parasita da sua garganta. E voltando a ter controle do seu próprio corpo. E quando a Tadinha volta pro seu próprio corpo. Ela acha ali que até as coisas acabaram né. Que ela vai conseguir fugir novamente. Mas opa. Esse parasita que ela atirou na boca. Começa a rastejar. Uma luz aparece. Pega esse parasita. Faz uma cópia da própria Brin. E essa réplica esfaqueia a real Brin no estômago. Mas a Brin usa um estilete pra cortar o pescoço da sua cópia. E essa cena é muito simbólica. Porque mostra a Brin matando a sua versão ruim. No caso a sua pior versão né. Não diria ruim. Mas psicologicamente isso é uma coisa que ela precisava fazer. Pra se libertar do seu passado perturbador. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Eis que então a Brin é capturada novamente pelos aliens. Só que agora ela é levada pra dentro da nave deles. E um dos aliens toca na testa dela. E revela as memórias que ela tinha ali. Envolvendo a Maldi. E a gente descobre que quando criança a Brin fazia casinhas com a mãe dela. Ela tinha uma melhor amiga que no caso era a Maldi. Mas a gente vê que essas duas se desentendem. A Brin é empurrada pela Maldi durante uma briga. E no impulso a Brin pega uma pedra. E dá uma pedrada na cabeça da Maldi. Matando ela acidentalmente. E a Brin era uma criança na época. Ela não tinha noção do que ela fez. Mas ela acabou até se sentindo culpada por isso. E carregou essa culpa por toda a sua juventude. E essa tal culpa é notada pelas diversas cartas que ela escreve. Pra própria Maldi que já tá morta. E depois de toda essa cena de flashback. Os aliens decidem jogar de volta a própria Brin. Porque eles percebem que eles não podem dominar ela. Igual eles estavam dominando as outras pessoas. Então chegamos no final bizarro desse filme. Que aparentemente se passa algumas semanas depois. Já que o machucado da cabeça ali da Brin se curou. E parece que a Brin aceitou a invasão alien. E agora vive feliz com esses seres comandando a sua cidadezinha. Já que agora ninguém mais julga ela pelo seu passado. E o filme acaba ali com ela se reunindo com os aliens dançando. E ela até olha pra gente né. Se vocês montarem ela quebra, corta a parede e olha pra câmera. E vemos vários ovnis no céu mostrando que os aliens dominaram o mundo. Ou tão dominando o mundo. E o final de Ninguém Vai Te Salvar mostrou realmente que ninguém salvou a Brin. Na verdade ela mesma se salvou matando o seu passado. Na verdade tentando superar esse tal passado. E também se a gente for olhar pra uma outra perspectiva. Que acabou salvando ela de tudo isso. Foram os alienígenas. Porque foram eles que fizeram ela superar a sua culpa. E também foram eles as pessoas mais complacentes. Que quiseram meio que reviver esse tal passado junto com ela. Porque eles estavam todos reunidos em volta dela pra reviver esse tal passado. Então Ninguém Vai Te Salvar. Na verdade é os aliens vão te salvar Brin. E a mensagem em torno do filme foi muito sobre perdão. Foi uma mensagem óbvia, bem lúdica. Mas é uma mensagem sobre se perdoar por coisas que realmente rolaram no seu passado. Sendo que principalmente ela era uma criança. Não tinha como ela carregar essa culpa pra sempre. As pessoas não deveriam continuar culpando ela. Por uma coisa que aconteceu. Óbvio, ela fez uma coisa errada sim. Mas foi uma coisa sem pensar. E todos julgaram ela como se ela fosse uma adulta que sabia o que tava fazendo. Então acho que tem um ponto muito forte nesse filme. Que é até onde a gente deve seguir com uma culpa. E até onde a gente deve culpar uma pessoa pelo que ela fez. Principalmente quando ela era uma criança. Mas então, o que vocês acharam sobre o filme? Me contem aí nos comentários. Gostaram dele? Não curtiram? Sei lá. Vai que vocês não gostaram. Coloca lá que eu quero muito saber. Lica no like que é muito importante. E se viu até esse ponto do vídeo. Coloca um alienzinho lá embaixo nos comentários pra eu saber. Eu fico por aqui gente. Grande beijo. E tchau.